Fala galerinha, beleza com vocês? Tô de volta, tô na ativa, é nóis geral Tô com um convidado hoje hein galera Vídeo novo, se liga só, saca aí Vou chamar meu parceiro, chega aí Edson E aí galera do YouTube, beleza? Estamos aqui, vamos fazer um vídeo novo pra vocês aí E fica de olho, já deixa seu like aí Vou passar a palavra pro meu parceiro que ele vai explicar né Vamos fazer a brincadeira da garrafa, vai ser assim Eu falo uma palavra, ele fala outra Aí eu repito a minha, ele repete a que ele falou E ainda cria mais outra, entendeu? E quem errar, e quem errar vai levar uma garrafada Beleza? Desse modelo Isso, vamos embora? Vai empa pra começar né Não, vai empa não Quem vai começar? Vai, 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 vira pra cá Vou começar, poste Poste, poste Tem luz Não, não é poste não Não, é poste luz Poste luz Poste luz, galera Poste luz, parede Poste luz, parede É, cimento Poste luz, parede, cimento, moto Poste luz, cimento Errou Errei Poc kk E eu como tô fazendo, vai ser bati para todas unidades G fundamental Rapaz Vai dar nesta, vai Vamos lá Vamos lá moto moto rosa moto rosa é avião moto rosa avião tijolo moto rosa avião tijolo cabra roda moto rosa avião tijolo cabra cabra antena moto tijolo rosa avião cabra antena não não eu de novo eu de novo vamos embora leva outra não não acredito não peraí peraí vamos embora caramba eu to perdendo direto vamos de novo vamos de novo vamos ver telha telha deixa eu segurar para dar sorte telha laranja telha laranja limão telha laranja limão calçamento telha laranja limão calçamento traque telha laranja calçamento eu vou ter que levar o mundo da o mundo da volta que eu gosto da da das votos não, mas não é cheio eu não tô eu não tô vai, vai só um pouquinho só um pouquinho vamos lá árvore árvore rosa árvore rosa árvore rosa jaca árvore rosa jaca melão árvore rosa jaca melão melancia árvore rosa jaca melão melancia vermelha árvore jaca rosa melão melancia vermelho pipa eita moleca o que é esqueci meu irmão vai vai bora mas pelo menos eu vou dar a chance de você falar esqueci nem a primeira palavra esqueci meu irmão acho que era árvore era árvore era é 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 caro é na é é Ei, isso é um teste bom pra ver quem tem amnésia ou não, galera, tá doido? Não, mas eu sou rio, eu sou rio, eu sou rio, eu sou rio, para, bom Caramba, mas esse cabelo é uma teste, cara Não é uma teste não, mas tá doendo Já tá doendo, já? Galera, é melhor a gente entrar, vai Não, 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 encerra, não, dá mais uma, dá mais uma Faz uma, é eu, né? Vai Pra dar sorte, vamos lá Lâmpada Lâmpada Cinza Lâmpada cinza Amarela Lâmpada cinza, amarela, árvore Lâmpada cinza, amarela, árvore Cacheada Lâmpada amarela, cinza Amarela cinza Amarela Mas tá um seis a dois Só isso, tá O bicho é fraco Vamos lá Vamos lá Folha Folha Verde Folha verde amarela Folha verde amarela Preta Folha verde amarela, preta Cabelo Folha verde amarela, preta, cabelo, rosa Alô Folha verde amarela Fernanda amarela Verdeu calção.. calçao.. jeans... calção jeans cimento.. calção jean cimento... branco... calção jean cimento branco antena.. calção jeans branco cimento antena... prata... calção jeans branco cimento.. AHHHH!!!! Andes nos O mundo gira, galera O mundo gira E aí, vamos acabar? Galera, esse foi mais um vídeo aqui pra vocês Já deixa um like Se inscreve no canal do meu parceiro Edson Sam, beleza? Compartilha esse vídeo se você gostou Comenta aí embaixo É nóis, falou, tamo junto Uau!